A primeira notícia de assassinato vem desta loja de veículos no bairro Brasil. Aqui, Flávio de Almeida Pita, de 37 anos, foi morto após sofrer uma tentativa de homicídio na companhia do amigo empresário Luciano de Paula, de 42 anos, que se encontra internado em estado grave, no hospital de clínicas. A segunda notícia de assassinato vem do bairro Canaã. Aqui na rua Sinai, John Michael Mendes Souto, de 22 anos, foi executado com diversos tiros. Já a terceira informação de assassinato vem de uma estrada de terra, localizada às margens da rodovia BR-452, onde policiais militares encontraram o corpo de Marcos Aurélio Miranda, de 30 anos, com cerca de cinco perfurações de tiros. A violência não para por aí. Aqui na rua Genarino Casabona, bairro Luisote de Freitas, Ricardo Nogueira Mota da Silva, de 27 anos, mais conhecido como Cobrinha, foi executado na Companhia da Mulher, com diversos tiros. A vítima, o Ricardo, teria parado ali próximo a um bar, na Genarino Casabona, para pegar uma correntinha que ele havia emprestado a um indivíduo. No momento esse, um chevette com dois indivíduos, chegou próximo a ele, um desses indivíduos desceu do chevette e perguntou, pela alcunha de Cobrinha. Ele confirmando, esse indivíduo efetuou vários disparos, vindo ele a cair ao solo e sendo socorrido posteriormente ao ar do Luisote. Continuando a falar de violência, aqui na Avenida Getúlio Vargas, bairro Jardim das Palmeiras, o Eliton Aniceto da Silva, de 26 anos, foi baleado enquanto chegava em casa. O crime aconteceu no fim da noite deste domingo, fechando o final de semana com cinco mortes violentas. E registrando até agora, neste ano de 2014, 31 assassinatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.